E aí galerinha, tudo jóia? Hoje eu estou trazendo um vídeo aqui para o canal que eu nem ia trazer sobre entrada falsa de ar. Para você que está com o veículo acelerado ou para você que está com o veículo desligando a toda esquina quando você reduz uma marcha, eu vou ensinar vocês a como descobrir uma entrada falsa de ar, beleza? Através de um borrifador de água. Eu estava fazendo a limpeza do meu motor com um carro 80, porque eu gosto que ele dá um brilho e um charme no motor e nunca tive problemas com ressecamento de borracha. Mas esse não é o caso do vídeo, beleza? Então, passando o produto, eu descobri que essa parte aqui da mangueira está quebrada. Então ela vem aqui no respiro do óleo, certo? Entra aqui para dentro da mangueira e vai para o TBI. Passando o produto, ela fez isso aqui, o motor tremeu. Então, o que você vai fazer para você descobrir a entrada falsa de ar no seu motor? No caso, você não vai pegar uma lata de desengripante. Você vai pegar, no caso, um borrifador de água. Esse daqui, vou colocar a foto aqui para vocês verem. Pega um borrifadorzinho de água, não tenho aqui para demonstrar para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você passa aqui nas vedações o borrifador de água. E o que acontece, tá certo? Eu falei borrifador de água porque é o que vocês vão usar. No caso, eu vou usar aqui uma lata de desengripante para poder simular, certo? E confiram para vocês verem. Estou com o motor ligado. Ele está dando uma leve batidinha de tudo, porque ele está frio. E é o seguinte, ó. Você vai pegar aqui, onde está o coletor de admissão que traz, ó. Está vendo, ó. A pedação dele ali. Na maioria dos veículos da GM ou outros veículos, a flauta aqui, ela fica exposta. Então, fica mais fácil de você fazer o teste. Você vai pegar aqui na parte dos bicos injetores, ó. Em todas as vedações. E você vai fazer isso aqui com o seu borrifador de água, tá? Eu vou simular com um spray, ó. Você vai passando. Tanto na parte dos bicos, como no coletor de admissão. E você vai também fazer o teste nos cabos de vela e na bobina. Então, você vem aqui, ó. Se tiver alguma fuga de corrente, o motor vai tremer. Então, é o seguinte. Se caso o motor trepidar aqui na parte do coletor das vedações do motor. Você está com entrada falsa de ar. Mas se o motor trepidar aqui na parte dos cabos de vela ou da bobina. Significa que você está com fuga de corrente. E você vai precisar trocar, no caso, os cabos das velas. Ou talvez também a bobina, viu? Então, eu vou simular aqui para vocês o que acontece quando você descobre a entrada falsa de ar. Ou a fuga de corrente. Vai acontecer isso aqui, ó. Presta atenção. Tá vendo, ó? O motor vai tremer. Ele vai perder a aceleração. E aonde ele tremer, aonde você for passando, é a entrada falsa de ar ou a fuga de corrente que você descobriu. Dá para você fazer a reparação em casa. Economizar um dinheirão com o mecânico. E é a forma mais fácil de você fazer, tá bom? E façam com um borrifador de água, beleza, pessoal? Aqui eu não tenho um borrifador de água. Então, estou fazendo aqui com spray, beleza? Mas dá no mesmo também. Então, pessoal, eu descobri que a minha mangueira aqui, além de ela estar cortada, ela está quebrada lá. Vou ter que correr atrás de uma. Mas foi bom eu fazer a limpeza aqui do motor a seco. E descobri essa entrada falsa de ar. Porque, querendo ou não, o carro estava funcionando normal. Mas como tem um buraquinho aqui embaixo, fica entrando sujeira aqui para dentro do TBI. E não é interessante, certo? Então, para você que está com esse mesmo problema, um carro acelerado aí, vai ser muito útil essa dica para vocês. Beleza, pessoal? Então, dá uma força para nós. Se inscreve no canal, capricha um like. Vamos trazer mais vídeos bons para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.